Boa noite. Um acidente entre duas carretas na Anchieta interrompeu o trânsito sentido litoral. A colisão aconteceu no quilômetro 46 na pista norte, na altura de Cubatão, por volta das 7 horas da manhã. Os motoristas tiveram escoriações e passam bem. A Ecovias afirma que houve vazamento de óleo na pista. A via foi liberada ainda pela manhã. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde em 1987, como um alerta a respeito das doenças e mortes relacionadas ao tabagismo, que poderiam ser evitadas. Dados da OMS revelam que o tabaco mata quase 6 milhões de pessoas todos os anos. Dessas, mais de 600 mil são fumantes passivos, pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes. Hoje foi realizada uma campanha em Santos para alertar sobre o tema. Dona Abigail fumou por quase 50 anos, mas há dois meses não dá um trago sequer. Para se livrar do vício, a dona de casa foi procurar ajuda na unidade de saúde do Morro São Bento. Aí eles fizeram a avaliação, tem uma árvore na parede e cada um tem uma folha. E a folha, cada um, uns pegaram um preto, outros pegaram marrom, outros cinza. O meu foi o bege, né? E estava mais fácil. E realmente, quando eu comecei a usar o adesivo, eu desisti de imediato. Apesar de ter parado de fumar há pouco tempo, já se sente mais disposta. Cheirosa, com certeza. Quando eu saio assim, eu me sinto bem. Quando eu passo perto de um fumante, já acho que a pessoa está com um cheiro insuportável. Era assim que eu era. Eu era assim. Mas até aí eu não tinha percebido. Agora sim que eu sei o que eu fui, mas não vou somar. Feliz com a ajuda que recebeu, Dona Abigail se juntou a um grupo de funcionários da Saúde de Santos para alertar sobre os males do cigarro. Foram distribuídos panfletos e feitos exames no monoxímetro, este aparelho que mede a quantidade de monóxido de carbono no sangue. O índice até 6 indica que a pessoa está saudável. Mas olha só quanto deu o nível do Flávio. 16 e a luz vermelha acendeu. O sinal deve ser mesmo de alerta. A marca de 11 a 20 indica que a pessoa fuma com regularidade. Eu fumo pelo menos há uns 30 anos, mais ou menos. Quanto março por dia? O meu março dura entre dois e três dias. Já tentei parar, já fiquei dois anos sem fumar, mas depois que teve uma recaída e nessa recaída voltei novamente. É uma droga, então a gente tem ciência disso. É oportunidade para estar parando de fumar e ter uma vida mais saudável. Mas não é só o monóxido de carbono que tem no cigarro. São milhares de substâncias que podem causar 55 diferentes doenças. Considerando que o cigarro, todos os derivados de tabaco, tem 4.720 substâncias tóticas, que isso consequentemente causa os malefícios à saúde. Os principais são câncer, AVC, infarto. Mas ainda há esperança para quem quer sair deste grupo de risco. Sabe a Abigail que mostramos no começo da matéria? Assim como ela, outros 540 moradores de Santos já procuraram unidades de saúde para fazer o tratamento. Destes, 340 conseguiram parar de fumar. Faz mal à saúde, ao bolso. E principalmente eu sentia muita vergonha. Eu saía por aí, me juntava a família do meu marido que não são fumantes. E de repente eu me via, só eu fumando. E eu tinha vergonha de mim mesma. Aí eu tomei essa decisão. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisa, realizado em junho do ano passado, apontou que somente 14,5% da vegetação original da Mata Atlântica é preservada. Pensando em soluções metropolitanas para a preservação, acontece há quatro anos a Semana da Mata Atlântica. A edição deste ano teve início hoje em Praia Grande. Alunos de escolas municipais e estaduais ficaram encantados com o que aprenderam. Eles viram minerais que brilham na luz negra e um ovo de dinossauro de verdade no estande do Museu Joias do Brasil. Conheceram também os equipamentos usados pela Guarda Ambiental e pelo Exército na fiscalização da Mata Atlântica. Conferiram parte do acervo do Museu Florestal Otávio Vecchi de São Paulo, que tem a maior coleção de madeiras do mundo. Um dos destaques é esta casa sustentável atrás de mim. Para entender por que ela é sustentável, a gente vai mostrar só uma parte dela, que são os móveis. Eles não são feitos de madeira, mas de papelão, que é um material que se gasta muito e é reaproveitado. Inclusive a mesinha, a luminária, a estante. Olha quanta coisa dá para fazer. Inclusive cadeira, que me garantiram que aguenta até 100 quilos. A gente pensa que aguenta pouco, né? Mas a gente senta aqui tranquilamente. Por exemplo, as crianças não sabem que todas as cascas de banana, todas aquelas cascas que a mãe utiliza para fazer sopa de legumes, podem ser reutilizadas para ter sua própria horta. Isso vai gerando um círculo, um ciclo, desculpa, que dá para poder cultivar seus próprios alimentos. Então, isso gera uma sustentabilidade também dentro de casa. O evento é aberto ao público em geral. Além dos estandes, estão programadas palestras e oficinas. A quarta semana da Mata Atlântica acontece até quinta-feira. Eu gosto do meio ambiente, gosto de reciclar e eu amo animais. Então, eu achei uma boa ideia ouvir. Essa coisa tinha que acontecer mais desde o ano. Ausente, não precisa estar lá as autoridades, precisa estar realmente aquele que tem que ser conscientizado, que é o cidadão comum. Ele tem uma visão sistêmica de mundo. Eu acho que a presente e o emprego é importante, o ano que vem em outra cidade, para provocar vocês da comunicação, provocar o pessoal da sociedade civil organizada, provocar a questão da educação também, quer dizer, todo o pessoal que está envolvido com o processo da formação do cidadão. O evento está sendo realizado no Palácio das Artes. O endereço é a Avenida Costa e Silva, 1600, no Boqueirão. A programação completa pode ser conferida no Santa Portal. Quem espera ônibus no ponto da Avenida Francisco Glicério, em frente ao Mendes Convention, em Santos, enfrenta um problema há mais de dois meses. Não há luz e a população fica refém do medo. Olha a diferença. A primeira imagem é de um ponto de ônibus comum, bem iluminado. A segunda, um verdadeiro breu, sem nenhuma luz nas proximidades. A ajudante-geral, Neuza da Silva Galindo, espera ônibus aqui todos os dias, às 9 horas da noite. Ela quase já foi assaltada e sente muito medo. Todo dia, todo dia, todo dia assalto. Então dá muito medo. Eu mesma morro de medo. Só fico porque é necessário, sou obrigada a ficar mesmo. As pessoas ficam no escuro, à mercê da violência. Qualquer lugar que esteja e não tenha iluminação legal é muito perigoso. Bem no ponto de frente ali também aconteceu um caso famoso aqui na região. Está muito escuro aqui, precisa o poder público tomar alguma atitude para melhorar isso aqui. É bem temeroso esperar o ônibus aqui. Sabemos que recentemente, tem meses, salvo engano, que foi um rapaz que foi assaltado, tentaram roubar o celular dele. Ele morreu, inclusive. O caso que essas pessoas se lembraram foi o de Luan Oshiro. Ele morreu em outubro do ano passado, naquele ponto de ônibus ali, em frente a onde nós estamos. Luan Oshiro tinha 18 anos e esperava o ônibus com duas amigas na madrugada de uma segunda-feira. Enquanto isso, dois criminosos apareceram e o abordaram pedindo seus pertences. Não deu tempo nem dele entregar. Um deles atirou. Luan morreu na hora. O local está sem iluminação porque houve um desvio na Avenida Francisco Glicério por causa das obras do VLT, realizadas pela MTU. O trecho interditado começa na Avenida Ana Costa e vai até as proximidades do Canal 1. Por telefone, a CPFL afirmou que a responsabilidade pela iluminação é da Prefeitura. Já a Secretaria de Serviços Públicos informou que possui uma equipe de plantão noturno que percorre a cidade diariamente para fazer a troca de lâmpadas queimadas. Nesse caso específico, uma nova vistoria será realizada ainda esta semana. O trabalho de um dos principais artistas plásticos do Brasil fica em exposição na Unisanta até a próxima sexta-feira. A mostra faz parte das comemorações dos 55 anos do Complexo Educacional. São mais de 25 quadros e cerâmicas que mostram o realismo pelo talento de um dos maiores pintores do país, Armando Sendin. O artista já expôs em vários lugares do mundo, como Nova York, Paris e Madrid. Essas obras foram doadas pelo pintor e fazem parte do acervo da Universidade Santa Cecília. O que nós estamos fazendo hoje é democratizando o acesso à obra de arte, porque elas merecem estar em local no qual possam ser devidamente apreciadas. A exposição conta com quatro obras inéditas feitas com a técnica de guache sobre papel. É um privilégio tremendo para a Unisanta poder mostrar quatro trabalhos inéditos dele nessas alturas do campeonato. Sendin está com 89 anos, então imagina um privilégio muito grande. Eu creio que nem na exposição da Pinacoteca teve trabalhos inéditos. Nós tivemos esse privilégio. A exposição fica até 3 de junho no Espaço Cultural Unisanta. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, número 277, no Bloco M. As visitas podem ser feitas das 7 até as 9 e meia da noite. A entrada é de graça. A arte, no sentido geral, é importante porque ela faz com que o ser humano se coloque em uma outra situação. Sendin especialmente consegue fazer isso. Desde os hiperrealismos que ele trabalha, ou seja, uma situação em que você olha e que você conhece uma realidade, até nos trabalhos mais abstratos. E é que a gente pode ver toda essa série de trabalhos, essa variação, e perceber, ter essa experiência estética forte que ele consegue dar para o público. Em reunião realizada ontem em Brasília com o prefeito de Santos e deputados, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, não se comprometeu em garantir recursos para o funcionamento do Hospital dos Estivadores. O governo federal ficaria responsável por metade dos 10 milhões de reais mensais que a unidade necessita para ativar 100% da sua capacidade. Os ministros anteriores, Marcelo Castro e Arthur Quioro, haviam prometido o repasse da União. O hospital está na fase final de uma ampla reforma, feita pela Prefeitura, que custou aproximadamente 50 milhões de reais aos cofres públicos. O mínimo esperado pelo município este ano é que o Ministério da Saúde encaminhe 2 milhões de reais por mês para que um terço dos estivadores, com 88 leitos, comece a funcionar em agosto. A unidade será terceirizada e administrada por uma organização social. O projeto inicial previu um repasse mensal de 10 milhões de reais. Participaram da reunião com o ministro, além do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, os deputados federais que representam a Baixada Santista, Beto Mansur, Marcelo Squassoni e João Paulo Papa. Todos defendem a tese que o hospital prestará atendimento metropolitano e o governo federal precisa honrar o combinado, independente da gestão que se comprometeu. Eles esperam, por meio de articulações políticas, viabilizar o quanto antes o equipamento de saúde. Mas, para falar mais sobre o Hospital dos Estivadores, o caderno regional recebe o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, boa noite. Obrigado por participar aqui conosco. O que ficou decidido nessa reunião, prefeito? Os números que eu dei são esses mesmos? Quer dizer, o hospital precisa de 10 milhões para se manter? O que o senhor conseguiu resolver lá nessa reunião? Boa noite, Irineu. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham aqui pela Santa Cecília. Ontem nós estivemos em Brasília em mais uma etapa importante relacionada ao hospital. A obra já está praticamente concluída. Temos 97% da obra concluída, fase final. Até o presente momento, nós investimos quase 60 milhões de reais no hospital, entre equipamentos que foram adquiridos, obras que foram executadas e com dinheiro do Estado, com recursos provenientes do Estado e da Prefeitura Municipal de Santos. Até o momento, para deixar o hospital pronto da forma como ele está, nós não contamos com um centavo do governo federal. E durante todo o período da obra, o que ficou acordado é que o governo federal justamente participaria, quando a unidade estivesse pronta, do custeio. Em 50% o valor da metade do valor necessário para o custeio. E a outra metade, Estado e município complementariam para que nós pudéssemos abrir o hospital. Isso é o que foi acordado. Nós levamos, eu levei pessoalmente, dois ministros da saúde no Hospital dos Estivadores, que se comprometeram a realizar essa parceria com o município. E o que nós fomos ontem foi justamente cobrar o atual ministro da saúde. Tivemos lá com os deputados da região, reunimos todos os deputados federais e fomos de uma forma conjunta mostrando a força política da região. Ontem, inclusive, fui acompanhado do senador Aluísio Nunes, que foi nomeado hoje líder do governo no Senado Federal, que também prestou apoio a essa causa importante, mostrando o quanto é importante o hospital abrir, não só para Santos, mas para a Baixada e para o Estado de São Paulo, porque aqui nós temos um déficit de leitos bastante significativo. E o ministro, que está há 15 dias no cargo, praticamente, se comprometeu a fazer avaliação com a equipe econômica para nos dar uma resposta com a maior brevidade possível. O que a gente lamenta, obviamente, é que é o sexto ministro da saúde com o qual eu tenho a obrigação, enquanto prefeito, de me relacionar. Porque foram sucessivas mudanças no Ministério da Saúde, que é um ministério estratégico, fundamental, importante, imprescindível para o país. Mas o ministro demonstrou boa vontade a um novo governo. Existem outras prioridades, várias necessidades. Sabemos da situação econômica que o país vive, mas também sabemos que governar é escolher. E não existe nada mais relevante, mais importante que a saúde. E o que se exige do governo federal, é que o governo federal cumpra com a sua responsabilidade. Agora, no pior cenário, prefeito, caso esse dinheiro não venha, qual é a solução para o hospital? Quer dizer, o hospital abre mesmo assim, não vai conseguir funcionar 100%. Quer dizer, o que acontece a partir desse pior cenário? O dinheiro não vem, o ministério não vai mandar o dinheiro. Olha, Daniel, primeiro que nós não contamos com a possibilidade dessa irresponsabilidade por parte do governo federal. Porque você ter um hospital onde foi feito um grande investimento, onde tinha um compromisso público, consistente, firmado pelas maiores autoridades na área da saúde, não ser cumprido, acho que isso é grave perante a população e perante ao país. Então, a nossa expectativa, sim, é que a gente possa fazer um rescaloramento, ajustes, compreendemos a dificuldade, mas que essa verba possa vir para que nós tenhamos a possibilidade de abrir. Temos aí o diálogo com o governo estadual, que paralelamente está caminhando. O governo estadual nos ajudou com 25 milhões de reais para fazer a obra do hospital. Esse recurso foi importante para que a gente pudesse chegar nessa etapa. E o município colocou a maior parte dos recursos para que essa obra pudesse estar concluída. Importante frisar, Enel, que sem a obra concluída, nós não poderíamos fazer o credenciamento e habilitação do hospital, que são as fases necessárias para receber o dinheiro do custeio. Então, nesse projeto, que é muito amplo, a maior hospital regional, público aqui da região, existem etapas. Nós cumprimos uma série de etapas. E uma etapa importante agora, que é a conclusão da obra. Obviamente que existem alternativas, mas nós... Qual o prazo, prefeito? O senhor disse que está 97% pronta a obra? No mês de junho agora, a obra fica 100% concluída, até o final desse mês. Agora, nesse cenário, concluindo a prova, a obra, e o dinheiro, aí ficamos nessa dependência aí, que o senhor acha que é uma responsabilidade, eu também acho que deve vir. Mas se ele não vem, o senhor mantém ainda a previsão de abrir o hospital ainda esse ano, prefeito? Olha, o município não tem condição de arcar com os custos relacionados ao hospital, do porte do Hospital dos Estivadores, que terá 223 leitos, com recursos do município, com recursos municipais. Não há essa possibilidade. Aliás, ela nunca foi colocada. O hospital, como eu disse, metropolitano, nossa expectativa, Rineiro, é que nós possamos atender mais de 45% dos pacientes de fora da cidade de Santos. Então, é um absurdo que o Santos arque exclusivamente com esse recurso. Não há sentido algum. O que, de alguma maneira, já acontece hoje, né, prefeito? A cidade atende a região como um todo, não só a cidade de Santos. Já acontece uma série de equipamentos, como a UPA Central, que nós acabamos de inaugurar, fechamos no último mês, 42% dos atendimentos com pacientes aí de fora da cidade de Santos. As unidades básicas, a rede de urgência e emergência, composta pelas UPAs, pelos nossos PS, nós fazemos esse esforço atualmente de atender a região. Mas um hospital que tem um custo muito mais significativo, não há possibilidade. Então, nós dependemos, sim, do dinheiro da União e do Estado para que nós possamos abrir as portas do hospital. E nós vamos continuar essa luta para sensibilizar as autoridades em nível federal e também em nível estadual da importância de abrir esse equipamento para toda a Baixada Santista. Qual é a projeção do número de atendimentos, prefeito? Nós teremos 223 leitos no Hospital dos Estivadores, teremos a maternidade, leitos de UTI, UTI neonatal, tem para as nossas crianças, para os bebês, leitos clínicos, enfim. Equipamentos modernos, nós temos aí certamente o hospital mais moderno em termos de equipamento, de infraestrutura de toda a região e todos nós sabemos que há uma carência da população. A justificativa da crise econômica, ela não pode ser uma justificativa para deixar de abrir um equipamento dessa importância. E agora cria-se também uma grande expectativa da própria população de que o hospital comece a funcionar. Lógico, expectativa da população, da prefeitura, de todos nós que investimos, até porque o hospital está do jeito que está, por conta da responsabilidade dos santistas. Foram os santistas, a população santista, que foi a grande responsável pela conclusão das obras do hospital, com o dinheiro dos impostos dos santistas. Santos está fazendo a sua parte. O município, os munícipes e a prefeitura. Agora nós precisamos da colaboração. E quando eu falo de crise econômica, é no momento de crise que o poder público tem que realmente se fazer cada vez mais presente. Porque é nesse momento de crise que a população demanda por mais serviços públicos. A demanda por serviços na área da saúde aumenta. Cidadão, no momento de crise, corta o plano de saúde, vai ser atendido na rede pública. E o poder público precisa ofertar o serviço. Então a crise deve ser motivo de redobrar os esforços para que os serviços públicos possam ser ampliados e oferecidos com mais qualidade para a população. É esse o argumento que a prefeitura de Santos tem apresentado. Apresentou ontem ao ministro. Entendemos que são apenas 15 dias de um novo governo. Também compreendemos essa situação. Mas é preciso priorizar e liberar os recursos para que a gente possa colocar esse hospital em funcionamento. A prefeitura optou pela parceria privada e a administração do hospital será feita por uma organização social. É a melhor opção essa, prefeito? Sem dúvida, Línea. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a prefeitura não teria a condição de dispor de 1.200 funcionários, que é o total necessário quando esse hospital estiver funcionando na sua plenitude, com 100% da capacidade. Então seria inviável dentro do corpo da prefeitura, pelas limitações legais, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, todos os impactos que existem no dia a dia. Com a organização social, nós temos a possibilidade, de além de ter mais flexibilidade, ter a gestão por metas, por resultados, para que a gente tenha mais qualidade no equipamento. É mais um instrumento que nós aprovamos aqui em Santos, uma legislação, estamos utilizando. Importante frisar, hoje, o Hospital SUS, com a melhor avaliação no país, é justamente o Instituto do Câncer, em São Paulo. E ele é gerido, é administrado por uma organização social. Então nós fomos buscar os melhores exemplos, os exemplos mais bem-sucedidos na área de gestão hospitalar, para trazer para a cidade de Santos, já que nós teremos aqui um equipamento que vai ser o maior equipamento regional. Então a gente está fazendo tudo, todo o esforço, desde a qualidade da obra, dos equipamentos que foram adquiridos, desse processo de gestão, para que a gente tenha aqui o que há de melhor para cuidar da saúde e da vida das pessoas. As outras unidades adotaram um processo de humanização também do atendimento, não é, prefeito? Com essa terceirização nos desinvaladores, isso também se mantém? Não só se mantém, como se amplia, Irineu, porque nós teremos aí a possibilidade lá de fazer um trabalho ainda mais humanizado, do que se refere, só para citar um exemplo aqui, na questão da maternidade. Nós vamos ter, seremos a primeira maternidade, tanto pública, olha só, Irineu, como particular, não há uma maternidade particular, nem pública na Baixada Santista, que tenha infraestrutura de parto humanizado, com banheira, com todos os equipamentos, para que as mães possam ter os seus filhos. A gente tomou todos os cuidados para fazer um equipamento humanizado, com toda a infraestrutura, com todo o apoio à rede da saúde pública da Baixada Santista. Por isso, é necessário, é imprescindível que a gente tenha realmente essa colaboração do governo federal. Na verdade, não é uma colaboração, corrigido, é uma obrigação. E o compromisso anteriormente assumido. Além do compromisso, obrigação para que a gente possa, de fato, abrir as portas do hospital. O senhor esteve também no Ministério das Cidades, o senhor esteve em Brasília, conversando com o Ministro da Saúde, mas aproveitou e também conversou com o Ministro das Cidades. Para falar exatamente sobre o que, prefeito? Olha, eu cheguei hoje em Brasília, estive lá ontem e hoje, e tivemos também com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, com o objetivo, nós temos aí as obras da entrada da cidade, que é um investimento de 700 milhões de reais, praticamente, divididos entre município, Estado e União. E a parte do município é um financiamento que nós obtivemos, junto à Caixa Econômica Federal, vinculado a um programa do Ministério das Cidades. Então, a nossa preocupação, evidentemente, é que com esse momento de crise, de corte, de contingenciamento, essa obra, esses recursos pudessem sofrer algum tipo de interrupção. E a nossa preocupação é redobrada, por quê? Porque nós já fizemos, das três licitações que a Prefeitura deve fazer para executar a sua parte nessa obra, totalizando 290 milhões de reais, o total do investimento, nós já executamos uma primeira licitação e já demos a ordem de serviço recentemente. As obras, portanto, já começaram na entrada da cidade e ficaria justamente, estávamos preocupados de ter qualquer tipo de interrupção na transferência dos recursos. E o ministro nos assegurou, conseguimos aí viabilizar o compromisso de que esses recursos para a obra da entrada da cidade, da parte do município, eles estão garantidos. Então, a obra não será interrompida, não será suspensa, nós vamos ter a continuidade dessa obra, que é a obra mais importante que nós temos para fazer hoje na nossa cidade. Um novo acesso, melhorar a acessibilidade, a mobilidade, o ir e vir do cidadão santista e dos turistas que nos visitam. Prefeito, obrigado pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.